Para sua manutenção, produção e segurança melhor que antes, conte com a Bandeirantes. E a promoção continua, René. Sem dúvida nenhuma, aquela mangueira de jardim, para os condomínios, para as indústrias e também para a residência, pode deixar no sol, além dos acessórios. Mantenha aquela promoção de R$ 4,50 para R$ 2,50. Promoção também nos preços especiais dos esguichos e dos bicos para a torneira. Toda a linha nossa de segurança, os abafadores da MSA, também capacetes, e toda a linha de calçados da Estival, mantendo a promoção. Botina de vaqueta, de R$ 54,00 por R$ 49,00. A botina ultra leve, a prova de água para os motociclistas, de três pagamentos de R$ 55,00. E toda essa gama de produtos e essa gama também de óculos para os motociclistas e também a segurança do trabalho. São diversos tipos, né? Produtos automotivos e também industriais. Agora nós vamos falar dos containers. Sem dúvida, nós estamos produzindo e também locando e vendendo os bancos de cofre. Para quê? Para a segurança da sua obra, a segurança das suas ferramentas, dos seus equipamentos, dos fios, dos cabos, que você pode deixar tranquilo dentro da sua construção. Maior segurança e também facilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos vários clientes com sucesso de evitar roubos e furtos durante a sua construção. Olha que bacana. Onde é que fica? Na Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 e o SOS 9772-3112. Conte com a bandeira.